Olá meus amiguinhos, Dudu que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja E hoje meus amiguinhos, estamos aqui de volta para jogar Fave Desses Prazer 6 meus amiguinhos E vocês se lembram então que a gente está fazendo o final falso, tá bom? Eu estou fazendo o final falso primeiro, assim que a gente terminar o final falso, a gente faz o final verdadeiro, salvando todos os animatronics, tá bom? Então muito obrigado a todos vocês que já deram dicas aí, mas eu estou fazendo por enquanto o final falso, tá? E outra coisa também, deixem muito like aí, que assim eu sei que vocês estão gostando do canal, vocês gostam do vídeo E assim eu continuo trazendo muito, muito mais coisas aqui para o canal, tá bom? E meus amiguinhos, outra coisa também que eu queria falar para vocês, é que mesmo não salvando nenhum animatronic, não é certo que eles não vão aparecer, tá bom? Como eu estava gravando até chegar na parte do save que foi no vídeo anterior Eu levei os quantos de jumpscare, do springtrap, do... sei lá, teve mais um que me deu, agora do lift ou left, não sei como é que se fala o nome dele, desse animatronic novo Então não é certo que não salvando ele não vai aparecer, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode comprar aqui Acho que a gente não tem ainda o... o palco aqui, né? Não, já temos o palco, só não temos o animatronic ali Ok, podemos voltar aqui Eu vou tentar comprar o animatronic aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui Ahn... isso aqui tem o... Aqui tem... tem... tem risco Ahn... será... eu vou pegar o paper pause Sendo que ele dá mais atmosfera, né? Bom, vou comprar ele Ok, vou que a gente tem aqui, será que tem mais alguma coisa aqui interessante, será que a gente pode comprar essas luzes? Vou comprar essas luzes aí também Tá, eu acho que por enquanto é isso Isso ele está... não está livre pra gente ainda Tá, colocamos o paper pause lá A gente tinha comprado mais alguma coisa Ah, as luzinhas, né? As luzinhas já estão aqui E a gente não tem mais nada pra colocar aqui embaixo Então vamos continuar Ok, vamos ativar aqui meus amiguinhos Ver se tem alguma coisa vindo Por enquanto não Tá, então vamos colocar aqui pra fazer já as ordens A gente olha pro outro lado Isso Ok, tem alguém aí? Espero que não Obrigado Vamos continuar fazendo essas ordens aqui Estamos com 77, 78 Quando estiver lá pelos 91 eu ativo de novo Tá, não tem nada aqui, não tem nada aqui Tá, vamos ativar agora Porque pode ficar perigoso Ficar muito quente e eu não cuidar Calma, 78 76 75, 74 73, 72 Acho que agora dá pra gente ativar aqui de novo Vamos fazer a ordem aqui de boa Nossa, eu acho muito legal esse... Não chega a ser um easter egg, né? Porque já não é de hoje que o Scott coloca isso Tá, não tá pegando nada Então vamos ativar aqui Vamos fazer a ordem aqui dos kits de pizza E vocês se lembram aí que no vídeo anterior Eu peguei e fiz o upgrade Na nossa... Na nossa impressora Tem alguma coisa? Não Tá, beleza Então vamos ativar aqui Então agora não dá mais aquele barulho Nesse barulho aqui agora Isso Aí E... Ela é mais rápida Ela é pra ser duas vezes mais rápida do que a outra impressora Tá, ativamos o negócio aqui Vamos fazer a impressão aqui dos posters E meus amiguinhos Como eu falei, esse tem que ficar de olho, tá? Não é garantia de que nenhum animatronic vai aparecer Se a gente não salvar ele Nossa, eu odeio quando o negócio da enchei aparece ali do lado Sai daí! Sai daí seu café leiteiro Isso, 87, 86 Senão eu não consigo ver a temperatura que tá no negócio Ok, já foi tudo ali Vamos fazer agora essas outras três tarefas Vamos continuar olhando os dutos aqui Porque o medo não deixa a gente fazer outra coisa Vai, vai! Vai! Vamos! Clim, 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 clim de limpar Vai, vai, vai Limpa tudo, limpa tudo Assim que terminar esse aqui a gente já pode então colocar Ah, legal Então de novo o ventilador Pra não ficar tão quente aqui Aí foi Vamos dar uma olhada aqui Não tem nada de nenhum, nenhum movimento Nenhum animatronic Então tá de boa Falta só mais uma coisa Nós temos 321 de dinheiro Não consigo comprar mais nada Eu acho porque O mais barato era a impressora Que era 500 Então A gente não tem dinheiro pra mais nada aqui Foi Foi isso, Logof Parabéns por terminar a semana Completar a semana Infelizmente você não cumpriu com as suas obrigações do parágrafo 4 Seu trabalho foi encerrado Nós vamos enviar as suas coisas Final da Fita Ok Nós terminamos E A gente foi despedido Da hora Porque a gente não cumpriu Nossa obrigação Do parágrafo 4 Ok O que acontece se eu apertar Enter aqui A gente começa Tudo De novo E nossa Meus amiguinhos Que sacanagem Essa do Scott Bem que eu já tinha Ouvido falar Que o final falso Não tinha nada demais Realmente não tinha nada demais Então a gente foi Demitindo Do nosso serviço Ainda bem que Nessa parte A gente não levou Deu jump scare Mas na live Que acompanhou aquela live Que eu fiz Que tá na playlist Aqui do 5.9.7 Friends Vocês viram Que eu levei O susto louco Lá O jump scare Do left Mas nossa Meus amiguinhos Então nós vamos começar No próximo vídeo Nós vamos então Começar de novo Aqui a nossa série Já pegando Pelo primeiro episódio E salvando Já o primeiro Animatronic Que é A baby evoluída Né Acho que é isso Nossa Mas meus amiguinhos Se vocês querem ver Mais vídeos A gente vai vir Nessa série Aqui Vai tá aparecendo No final do vídeo A playlist Pra vocês acompanharem Lá Tá bom E eu quero Estou curioso Pra saber Como é que vai ser O final Verdadeiro E eu já aviso Que a gente vai passar Muito sufoco Porque na live Já foi complicado De ficar cuidando Do animatronic Tocando o negocinho Da música Nossa É muito mais correria É muito mais complicado É assim Eu já ficando nervoso Nervosinho E eu vou explodir Mas então meus amiguinhos Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Você já sabe meus amiguinhos Vamos deixar muito like Nós estamos chegando Quase 200 mil Amendo bombos Tá bom Então deixa aí Muito mais muito Mais muito Like aí Que assim você ajuda O canal aqui A crescer E me deixa Muito mais feliz Também Tá bom Não se esqueça Também de botar Um comentário Aí Tá bom Meus amiguinhos Pode dar comentários Em relação ao vídeo Em relação ao canal Tá bom Sobre dicas da série Também Muitos de vocês Estão dando dicas Que eu tenho que salvar Então o animatronic Isso já vai ser Pro próximo vídeo E eu tenho que dar Choque lá também Tá bom Então pode ficar tranquilos Que a gente vai continuar Fazendo isso aí Eu vou ficar lendo os comentários Respondendo todos vocês Tá bom E meus amiguinhos Também Não se esqueça De clicar no botão Embaixo Que tem de se inscrever Assim você ajuda O canal aí E também Não se esqueça De clicar no sininho E ativar as notificações Assim vocês não perdem Nenhum vídeo Aqui do canal Tá bom E meus amiguinhos Isso aqui é só Para os tops Eu quero ver vocês Compartilhando esse vídeo Aqui do Facebook Então você vai lá E coloca a hashtag Bob Esponja Que assim eu vou saber Que você compartilhou No seu Facebook Também Tá bom Se você também Tem o Facebook Quer curtir a nossa página Nossa fanpage É facebook.com Barra time do game É o time do responde Todo mundo lá Tá bom Mas então meus amiguinhos Agora sim Estou indo Um beijinho para todos vocês Zip Fui Beep Transcrição e Legendas Pedro Negri